Primeiro torneio aqui, uma luta que vai ser, coitado do Dilachal, né? Dilachal é o atual campeão peso galo do UFC. É um lutador muito bom. E o Vulcão Ozdemir é uma pedreira dos infernos também, né? O Ozdemir é peso meio pesado, então vocês vão ver uma luta aí totalmente desequilibrada entre um peso galo e um meio pesado, tá aí o Ozdemir. É isso, Kiki Boxer, velocidade, mãos rápidas, lutadoraço aí o Ozdemir. Vamos pra entrada agora do TJ Dilachal, que é também um lutador espetacular. O Dilachal aí é o atual peso pena. E vamos lá, peso pena não, peso galo, né? Eu confundo tudo, galera. É mosca, pena, galo, mosquito, tem de tudo. Participante do TUSC, atores extremamente velozes, tem 20 lutas na carreira. Vamos ver a comparação entre eles aí, ó. Vejam o drama, né? O Dilachal 1,68, o Vulcão 1,85. 61 quilos contra 93 quilos. Vamos provar que tamanho não é documento. Vamos lá. Por isso é legal esse tipo de torneio, né? Lutas que você nunca vai ver na vida real, aqui acontecem. Dilachal contra o Ozdemir. Vamos lá. Vamos ver o que o baixinho consegue fazer. Já começa chutando aqui o Dilachal, que tem a velocidade ali ao favor dele. O Ozdemir tem muita força. Chute alto, sentiu ali o Ozdemir. Olha o Dilachal. Minha nossa senhora, velho. Vamos lá. Chute na linha de cintura ali do americano. Estados Unidos contra a Suíça. Sentiu agora o Dilachal. Vamos lá. Sente o golpe ali o TJ. Dá o chute alto. Trocação entre eles. Vamos lá. Vai batendo ali. O Ozdemir também acerta. Belos golpes ali. O TJ devolve. Começa com tudo a luta. Sentiu de novo o TJ. Vamos lá. Chute na linha de cintura. O TJ sente mais uma vez. É impossível, cara. Coitado, velho. Vem, vem, filho. Eu não tenho opção, não. Toma. Eu zoio com a sua cara. Tá vendo? Nossa, eu não tenho nem alcance para acertar golpe no cara. E o nocaute foi rápido. Mas foi muito rápido o nocaute do Ozdemir. Acabou com a luta rapidinho, cara. É, galera. É, galera. Pelo que me parece, tamanho é documento. Olha aí, ó. TJ desprotegido. O Volcã, 20 quilos mais pesado. Acabou rápido a luta, hein. Meu Deus. Já pôs para dormir rapidinho o TJ. Eu ia tentando minar a perna do Ozdemir ali, mas coitado. Já está fora do campeonato o TJ de Lachau. E o Ozdemir. É, Luiz Silva. Eu tentei zoar com o cara, hein. Marcão faz uma tática do Internacional. Eu já não fiz, não, Leonardo? Preciso ver, cara. Eu não sei. Eu vou dar uma olhada, cara. Se eu não fiz, eu faço sim, mano. Pode deixar, Leonardo. Eu já tenho, acho que, três táticas para fazer que a galera está pedindo fazer.